Senta aqui neste banco Você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar Agora chegou a sua hora, chegou a sua vez, você vai vagar Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou Pedi pra você agasalhar, a quem tinha frio você não agasalhou Pedi para não levantar, falsos testemunhos você levantou A vida de muitos coitados, você destruiu, você arrasou Meu pai te deu inteligência, para salvar vidas você não salvou Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou A sua ganância foi tanta, que a você mesmo você exterminou O avião que você inventou, foi para levar a paz e esperança Não para matar seu irmão, nem para jogar bombas nas minhas crianças Foi você que causou esta guerra, destruiu a terra e seus ancestrais Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais Agora que está acabado pra sempre, vou ver se você é culpado ou inocente Você é um monstro covarde profano, é um grão de areia frente ao oceano Seu ouro falou alto, você tudo comprou Tesouro os mandamentos que a lei santa ensinou A mim você não compra com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo, filho de Deus Teu ouroər Oh, Senhor! Oh, Senhor! Você é saldo! Seu ouro 글